Olá pessoal, cá estamos nós, mais uma vez de volta, pois é, e tem chovido bastante por aqui Não devia estar chovendo tanto assim nessa época do ano, na realidade gostaria que se desse, e pudesse, estivesse nevando, gelado É a minha preferência, e vocês vão ver alguns vídeos meus em breve, no meio do gelo e neve Galera, agora é o seguinte, vocês que são novos aqui no canal, estão chegando agora, vocês já sabem que aqui a pegada é diferente Pois é, e quem está acompanhando a gente desde os primórdios aí do começo, vocês sabem que à medida que eu vou evoluindo ideias E trabalhando as ideias do meu corpo, como cobaia, eu tenho passado elas para vocês E obviamente, como não vou deixar de ser, a gente tem usado uma referência inevitável, na minha visão Com relação à época erectus, ou do homo erectus, e dos nossos primos neandetais O meu último vídeo foi especificamente sobre a situação de como você pode lidar com a carga proteica e o seu PF Seu percentual de gordura Esse vídeo aqui, vai ser sobre uma coisa que, hoje eu já vi gente quase se pegar em estacionamento de academia Discutindo sobre se deve ou não tomar café da manhã Se você for parar para pensar, uma discussão até que ridícula Mas eu entendo, eu entendo uma coisa que tem ocorrido mais do que nunca agora É que, se essa galera por aí, de alguma forma, não passar para você de que existe uma necessidade de complicar as coisas Eles se tornam obsoletos, pois é Se cientistas, de repente, falam assim, ó, galera, é o seguinte, ó, vamos nos referir aí a nossa evolução, pá 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 Nosso corpo vai fazer assim, 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 assado Não interessa o que você fizer, o que é bom, 3, 10, 15 repetições, 20, você come depois de 3, não come Vamos simplificar, vamos ver como é que esse corpo reagiria com todas as regras Pois é, da evolução E de repente esses caras todos se tornariam obsoletos A realidade é uma só, se você for parar para pensar Todos eles se tornariam obsoletos Então, o negócio é o seguinte Cá entre nós, nós vamos simplificar Primeiro Na época do Homem Erectus, ok? E esse período começou mais ou menos 1.8 milhões de anos atrás até E foi evoluindo até aqui recentemente Logicamente o Homem Erectus foi extinto, mas extinto aspas E a gente chegou aqui no Homo Sapiens, beleza Se a gente for simplificar E eu até li um estudo outro dia Sobre O fato de que Existia uma teoria De que o Homem Erectus acordava de manhã e você não comia nada E eu fico pensando o seguinte Quando você luta Pela sua sobrevivência de vida E vida eu digo Não é trapar para ter uma grana Para poder comprar alguma coisa no shopping, não Quando você luta pela sua sobrevivência de vida De sobreviver Ou seja, se você não fizer isso e existir Amanhã você está morto Se você não lutar contra seus inimigos Amanhã você está morto Se você não caçar, se defender contra os predadores Amanhã você está morto Se você não tiver um lugar para você morar Dependendo de onde você estava Se fosse na Europa Na época em que esses caras estavam por lá Estavam geladíssimos Você está morto Então usando esse princípio E usando o princípio de que A luta pela sobrevivência era tremenda E de que as calorias eram necessárias Para manter o seu corpo A pergunta que eu tenho para você é o seguinte Por lógica Se você tem comida Que você comeu ontem à noite E você não finalizou Certamente se desenvolveu algum sisteminha Para segurar isso até amanhã cedo O que sobrou Para a primeira coisa quando você acordar Jogar para dentro É pura lógica Você quer começar o dia Como todos os outros dias Onde você tem que lutar Para a sobrevivência Você precisa de um X de calorias Só para manter o seu peso E viver E poder passar para o próximo dia Tendo comida na sua frente E não jogar para dentro Não faz sentido Agora Qual é a confusão toda Dessa galera de hoje em dia Ok? Com relação àquela época Deixa eu explicar A medida que nós fomos evoluindo Até chegarmos Como sapiens E mesmo os neandertais Porque A maioria dos humanos Que não são de origem africana Tem de 1 a 4% Do gene neandertal Ainda O que quer dizer que nós Na época passada Cruzávamos Para ser bem exato Porque eram animais Somos animais Entre nós E eventualmente Os neandertais Desapareceram Mas vão ser claros De volta Se não viram Os últimos 10 vídeos Veja A galera Homo erectus E os neandertais Ok? Tinham métodos De sobrevivência Mas tinham necessidades Básicas de sobrevivência Ou seja Sem aquelas necessidades Básicas sendo atendidas A raça morria Então O que acontece? O nosso corpo À medida que ele foi evoluindo Dentro do procedimento Da evolução O cérebro Foi aumentando De tamanho Só que é o seguinte Essa massa cinzenta Que está aqui em cima Que nós temos Ela consome Uma energia incrível E no sistema de evolução Alguma coisa No nosso corpo Tinha que deixar De requerer energia Para Tipo Emprestar energia Para o cérebro E aos poucos O corpo foi se ajustando Para que o nosso cérebro Chegasse no tamanho Que é hoje Do homo sapiens E outras coisas Foram se ajustando Para que o corpo Ficasse um pouco mais eficiente Na geração Ou na gestão De calorias Para que o cérebro Pudesse ter Aquele pump À medida que nosso cérebro Foi se desenvolvendo E nós nos tornamos Então homo sapiens A gente ficou Uma galera bem inteligente E a gente foi criando Sistemas Que foram facilitando A nossa vida Mas ao mesmo tempo O corpo imputando Por força E por consequência Forçando em cima Do nosso corpo Situações Que não eram dele Por exemplo Nós evoluímos Nós evoluímos Com esse corpo E esse corpo Se tornou o que era Pela Sheer necessity Pela necessidade Pura e simples De que Aqui é onde a gente mora E se você se mexe O corpo precisa fazer Isso e aquilo Para manter você vivo A medida que a gente Vai ficando Inteligente Cada vez mais Nós fomos usando Cada vez menos O nosso corpo A exata razão Da nossa sobrevivência Começou a ser Negligenciada Ou seja Nós chegamos aqui Porque nós adaptamos Esse corpo Para chegar aqui Durante todo esse procedimento O que aconteceu Nós fomos Começando a Gerar uma situação Para o corpo Que não era aquilo Que ele tinha sido feito Ele não foi feito Para ficar parado Ele não foi feito Para não se mexer Ele não foi feito Com todas essas regrinhas Que nós temos hoje em dia A medida que a gente Foi se tornando mais sofisticado A medida que a gente foi Nesse mundo Que a gente tem hoje De repente começou Aquela confusão Nossa, mas não está dando certo Gente obesa Gente com diabetes Gente com essa doença Gente com aquela doença Nossa, isso não está funcionando Massa muscular Perdiçam a sarcopenia E aí a confusão Estava montada Aí o que acontece Entra Pela direita Do teatro No palco principal Todos os cientistas Nutricionistas Médicos Que vão trazer para você A solução Do porquê você está O proverbial Cai Entra em nós Se você estiver nessa massa Fudido Desculpa o meu francês Fisicamente Ou biologicamente Eu quero que você lembre o seguinte É ao contrário O nosso corpo chegou aqui Porque nós Desenvolvemos esse corpo Ou seja A evolução Trouxe esse corpo até aqui Porque a gente precisava E por que a gente precisava? Porque a gente mexia A gente fazia tudo A gente caçava A gente levantava De manhã cedo Ia dormir na hora do O pôr do sol Desce Ou seja Não tinha confusão De círculo circadiano Não tinha nego Trabalhando à noite Não tinha cara Perguntando para você Se você deve tomar café Da manhã Quando você volta As bases Você pode analisar Que tudo isso É uma mera estupidez Se você partir do princípio De que Esse corpo Onde a gente vive Se desenvolveu Através Da evolução Eficiente Muito Tanto que a gente É o topo da cadeia Alimentar Porque a necessidade Da época Ditou Que se não se desenvolvesse Assim Nós iríamos desaparecer Como espécie Só que durante Esse procedimento As facilidades Que foram ocorrendo Começaram a penalizar O próprio veículo Nosso corpo Com as regalias Que a nossa mente Começou a criar Elevadores Carros Climatização Etc Então o negócio é o seguinte Você deve ou não Tomar Café da manhã É melhor pra você Ou não Você deve treinar Em jejum Ou não Se você for analisar Isso são perguntas idiotas Porque se a gente For voltar Exatamente Como o nosso corpo era E porque ele chegou Do jeito que ele é agora E porque que a gente Fazia o que a gente fazia Nós vamos ver Que você não precisa Nem fazer a pergunta Se você se exercita E acorda de manhã cedo O que que você precisa fazer? Você precisa se alimentar Pois é Se você Dorme pouco O que que você precisa fazer? Dormir mais Se você começa a Olhar como espelho Lá na origem De como nós chegamos aqui E por que nós chegamos aqui Você vai começar a entender Que nós chegamos aqui Por que a gente precisava Fazer tudo aquilo lá E agora que a gente Não precisa mais fazer nada Daquilo Tá essa confusão Regras Milagres Por que? Um monte de gente Tentando se promover Pra que você pense Que eles Têm a solução E respostas Das coisas mais básicas E lógicas Que você deve pensar nelas Muita gente vai falar assim Mas vejo Rejum intermitente Rejum isso Mas mi, barabá Pera o seguinte Os estudos já indicam Que se você for treinar De estômago vazio A longo prazo Isso vai ser detrimental A sua performance E outra coisa Se você tá obeso E você precisa treinar Dessa forma Larga a mão de ser Desculpa Abre ápices Fechadas Retardado E baixa a sua caloria Não comecei atrás De poucas formulinhas Que não resolvem A porrada que você precisa Peso É caloria O resto É blá 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 Precisa de muita proteína Com certeza Por quê? Porque era da forma Que a gente sobrevivia O corpo chegou aqui Por causa da proteína Houve uma época Que a gente era caçadores De gordura Inclusive aproveitando Dos animais Que a gente comia O fosfato E toda a energia Do cérebro O que que acontece? Café da manhã Proteico Energia Para o resto do dia Café da manhã Lixão Você não deve comer Nada Lixão Nada Lembre-se do seguinte O seu corpo É onde você mora Se você Perde senso Do ponto De onde você veio Perde senso Porque seu corpo É do jeito que ele é Porque que nós chegamos aqui Sendo a Digamos assim A estrela De todo o sistema Da evolução Dos animais O animal kingdom Que a gente tem aqui Ou seja, a gente está no topo Da cadeia alimentar Se você perde o senso disso Você começa a procurar Em curandeiros Mas não só curandeiros Para a gente não dar De serviço aos curandeiros Em pessoas Que precisam se promover Através daquilo Que eles estão passando Para você Inclusive Os bons doutores Que fazem estudos E eu adoro Um bom estudo E uso os estudos Como referência Para tudo que eu faço Vocês sabem disso Mas a gente não pode perder A visão Da realidade De certas coisas E é Como é que nós chegamos aqui Galera Com esse corpo O que que a gente fazia Naquela época Será que de manhã cedo O homem Paleontológico O homem na caverna Acordava lá e falava Pô cara Acho que hoje Eu não vou comer não Será que isso acontecia Vou dar aquela caçada Agora eu não sei para caçar Seria o treino dele Digamos assim Vou sair para caçar Vou passar não sei quanto tempo Fora atrás daquela caça Mas vou deixar essa comida aqui Depois quando eu voltar Eu como Será Obviamente que não Então o que acontece Usemos o bom senso Carga proteica Ajuda a perder gordura Controle calórico Faz você perder peso Treinamento Faz com que o seu corpo Se torne O que ele precisa ser Ativo e funcional Treinamento Que engloba Tudo o que você faz Não só para ficar Pousando na frente de espelho De montinha bacana Dá para você A flexibilidade E a necessidade Do seu corpo Como você deve ter Ou seja Volte às bases E comece a usar isso A seu favor Vai subir a escada Não tome elevador Suba a escada Vai andar até o canto Ali não vá de carro Vá a pé Faça do seu sistema Uma coisa Daquela época E você vai começar A entender Que quanto mais Você usa o seu corpo Mais você está fazendo O uso Daquilo que ele foi feito Para ser Ou seja Usável Ele é usável Ele é uma máquina Absolutamente eficiente Então galera É o seguinte Café da manhã Para mim Yes Proteico Com certeza Você está fazendo Jujum intermitente Paciência Siga o seu caminho Mas na minha opinião E os estudos indicam Que se você não tomar Café da manhã E treinar consistentemente Amanhã cedo Vai afetar a sua performance Sim E os benefícios Não estão lá Muita gente vai Ah é é Porque eles gostam Saber do que? Do mimimi E do tititi A realidade É que o nosso cara Nosso neandertal O nosso Antepassado Nunca sairia para caçar Que seria o treino dele Se jogar para dentro Um alimento Para ter certeza Que ele vai ter energia necessária Para trazer para casa Mais um dia De alimentação Mais tarde a gente volta E lembre-se Mais um vídeo Vem amanhã Continuidade nessa situação E eu quero que você Pondere sobre isso Veja os meus últimos vídeos Vá buscar o que é seu Lembre-se Destiny e Joel Destino é tudo Destino quem faz é você Você manda no seu destino Que os deuses fiquem com você Odin Para frente Peace Galera Pense o seguinte Veja os últimos vídeos Ajude o velhinho E compartilha Compartilha Não só me agradece Compartilha o vídeo Por gentileza Com todo mundo Porque tem muita gente Aí fora viajando Na maionese E a gente tem que voltar As nossas bases Do porquê a gente é O que a gente é Porque esse corpo É o que ele é Até amanhã Trástico Peace E aí E aí